Quem sabe ainda Sou criança Ou já tô velho E não sei Quem sabe Eu já entrei na dança Quem sabe Eu já dancei Disseram que eu não sei de nada E sabem tudo que eu não sei Quem sabe a hora está errada Ou há horas já errei Talvez eu deixe você escolher Enquanto eu tô perdido por aqui Às vezes quero tudo que sonhei Às vezes o que eu quero é desistir Pedaços de papel rasgados Em cima da mesa de um bar Não fume, não beba, não viva Não pense em sonhar Pedaços do meu coração partido Em frente a uma carta de amor Não chore, não ligue, não volte Não ouse me amar Milhas e milhas Tentei percorrer Por milhas eu não soube aonde ir Às vezes não espero me encontrar Talvez um dia eu te encontre por aí Talvez eu deixe você escolher Quem sabe até me perco por aqui Às vezes quero tudo que sonhei Às vezes o que eu quero é desistir Milhas e milhas Milhas e milhas que eu percorri Por milhas eu não soube aonde ir Às vezes não espero me encontrar Talvez eu te encontre por aí Ah, eu sinto muito blues Eu sinto muito blues Oh, eu sinto muito blues Oh, eu sinto muito blues Tchau, graças Eu vou tentar mais uma vez Eu vou atrás, não vou ter medo Eu vou bater, eu vou entrar Eu vou chegar mais cedo Mais uma vez Eu vou tentar mais cedo Eu vou tentar mais cedo Eu vou tentar mais cedo